Música Matosu Alen tinha acabado de mudar com sua família Para uma nova casa no interior Tudo ia bem Até que coisas sobrenaturais começaram a acontecer Música A solução encontrada foi gravar os acontecimentos Para provar que este não estava ficando louco Mas o que ele não sabia era que o pior ainda estava por acontecer Música Você não pode perder mais uma super produção De Pobres e Pabas Música 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 Música